Oi, boa tarde. Você é o Júnior, né? Boa tarde, sou eu sim. O Júnior, seu Uber. Ah, então tá bom, tô entrando. Moço, eu encontrei uma carteira aqui no banco de trás. Ah, moça, com certeza essa carteira é da última passageira que esteve aqui no meu carro. Eu vou guardar aqui. Moça, só um minutinho, meu celular tá tocando. Pode ser uma esposa, meu filho tá muito doente, preciso comprar um remédio pra ele. Alô? É do Uber? Sim. É, eu esqueci minha carteira no seu carro, não esqueci? Ah, esqueci. A passageira acabou de me entregar. Eu posso te entregar no final do dia? No final do dia não, preciso dela agora. Que agora não dá, moço. Eu tô com uma corrida, que eu preciso comprar os remédios do meu filho. Eu não posso perder essa corrida por nada. Eu não quero nem saber se o filho tá doente. Moça, me entenda, pelo amor de Deus. Eu não posso perder essa corrida. Moço, eu preciso da minha carteira agora. Se você não trazer pra mim, eu vou te denunciar. Tudo bem, moça. Ei, moço. Pode cancelar a corrida, tá? Aí você resolve o teu problema certinho. Não tem importância, não. Pelo amor de Deus, eu preciso muito dessa corrida. Eu tenho que comprar o remédio do meu filho. Ele tá muito doente. Por favor. Não, moço. Fica tranquilo. Pode resolver o teu problema. Meu Deus, não acredito.